E aí Marcos, ó, esse caminhão aí, ó, ele bateu no ônibus, tá? Olha a bagaceira que virou isso aqui. Serra de São Francisco de Sá, viu? Interditado, não tem previsão de liberar, viu? Olha pra você ver. Esse vorvinho, ó, causa estudo, ó. Deitou o ônibus, ó. Dá uma olhada aí. Avisa pro pessoal aí, ó, que tá descendo no sentido Montes Claros. Não descer, porque a serra tá interditada de São Francisco, viu? Vai pra te ver, ó. Bateu no ônibus, deitou o ônibus. Tá? Aquele caminhão lá embaixo, lá no começo do vídeo que eu te mostrei. Tá? Tchau. Tchau. E aí 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 pra te ver aí ó A merda que aconteceu ó O cara desceu sem freio A serra E bateu nesse caminhão Nesse vorvo Nesse ônibus Tombou O ônibus Tá Olha aí ó Serra de São Francisco de Saia Interditada viu primo Não sobe nem desce Quem tiver na região de Montes Claro pode aguardar nos postos aí Que não sobe nem desce Aqui é feio Aqui foi feio Descarregou Descarregou